Ó Marca aqui Vai, vai, faz um Vai, vai, faz um Gol, uhul Eu quero tchuu Eu quero tchuu Eu quero tchuu Tchuu, 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 tchuu Eu quero tchuu Eu quero tchuu Eu quero tchuu É isso aí galera, esse é um novo hit do João Lucas e Marcelo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu quero tchu, eu quero tcha Eu quero tchu, 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 tchu